Música E o atleta da Mande Souza, equipe Brasil, o Xuxu Sanda, o Corte Azul, ambos comparecerem ao ringue. Lembrando que o atleta Pedro Gomes inicia a luta com menos 3 pontos. E o atleta Pedro Gomes inicia a luta com menos 3 pontos. E o atleta Pedro Gomes inicia a luta com menos 3 pontos. E o atleta Pedro Gomes inicia a luta com menos 3 pontos. E o atleta Pedro Gomes inicia a luta com menos 3 pontos. Andação, supranço! A saúde com menos 3 pontos. E o atleta Pedro Gomes inicia a luta com menos 3 pontos. Aplausos Maria Aplausos 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 Informação Aplauso Aplausos 促 realidad Aplausos 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. Percebidos no terceiro round, por nocaute técnico, a vitória do Correio em primeiro. Percebidos no terceiro round, por nocaute técnico, a vitória do Correio em primeiro.